Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma Pílula Inspiradora do Bem. Domingo, dia de tratamento espiritual através da meditação de cura e autocura. Muita luz, muita paz, muita alegria para o seu coração, para a sua vida. Você sabe que é uma alegria enorme poder fazer esse material para vocês, gravá-lo com muito afeto. E eu espero que todos estejam bem, motivadíssimos, para que a gente possa se encontrar daqui a pouco nas nossas meditações no Evangelho no Lar. Gente, hoje, aqui na nossa pílula, eu queria conversar com você sobre angústias existenciais. Sabe aqueles apertos no peito que a gente experimenta de vez em quando, ou de vez em sempre, que nos convida a refletir sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida? Sabe aqueles momentos em que todo acontecimento que cruza o nosso caminho, a gente acha que é um sinal de Deus para chamar a nossa atenção, nos mostrando que a gente não está vivendo a vida da maneira como a gente poderia? E é impressionante, pessoal, porque quando a gente entra nessa vibe, qualquer motivo é motivo. Não precisa ser uma coisa tão grande como desencarnou uma pessoa que eu amo. Ah, vou refletir sobre a minha vida. Não. Aí você assiste um filme, você vê um texto bacana. Dependendo do tamanho da sensibilidade, você vê até formigas andando em algum lugar. E você começa a refletir. Meu Deus, eu não estou trabalhando tão bem quanto essas formigas. Ai, ai, é o momento da mudança, meus amigos. As angústias existenciais, as ansiedades existenciais, são sinais de que a nossa alma quer crescer, que ela quer expandir, que ela quer dar a luz a um ser maior. Eu adoro a expressão de que a gente está sempre grávido de si mesmo. Eu costumo sempre falar isso, internamente. Eu falo, eu me sinto grávido do próximo Ricardo. Eu não sei como vai ser o próximo Ricardo, mas eu estou gestando esse Ricardo já tem um tempo. Não é assim? Como o Ricardo atual, ele nasceu de uma gestação antiga, que aconteceu alguns anos atrás. Se você parar para poder pensar bem, você nasce e renasce existencialmente várias vezes na mesma vida, no mesmo corpo. O corpo pode ser o mesmo. Aliás, o mesmo em tese. Ontem, a gente até falava disso, nosso corpo muda a cada sete anos completamente. Então, até o corpo se renova. A pessoa de 70 anos trocou de corpo dez vezes. E nós também passamos por diversas trocas existenciais. Cada momento que a gente vive na vida, a gente nos pede uma postura diferente. E, às vezes, a gente se acomoda em algumas fases da vida. A gente se acomoda. A vida pode estar até chata, complicada, os relacionamentos não estão legais. Muitas vezes você sente que está faltando alguma coisa, mas não sabe o que é, mas também não busca. E aí vem a angústia. Essa angústia existencial, acredite, é a fala do teu eu sagrado, do teu eu divino, te lembrando que você não pode ficar parada. Te lembrando que eu não posso ficar parado. Te lembrando que existe algo maior esperando por você. E que se você tiver a coragem de romper sua casca de medo, de comodismo, se você tiver a coragem de abrir o seu coração, de se sentir conectado com aquilo que te inspira, de dar o próximo passo em direção ao ser humano que você pode se transformar ainda aqui na Terra, antes mesmo de desencarnar, você pode ter certeza que a recompensa é gigantesca. Então, muitas vezes, gente, nós vamos experimentar essas angústias e elas vão durar o tempo que for necessário até que a gente faça a mudança que precisa. Bem, o que eu percebo é que muitas pessoas não escutam e aí ficam com essas angústias a vida toda, literalmente. Tem pessoas que vivem angustiadas. Olha a expressão, eu vivo angustiado. O que isso quer dizer quando a gente pensa da forma que eu estou falando para vocês? Que você vive negando a sua própria essência. E, obviamente, quanto mais você nega, ela vai falar mais alto, mais alto, mais alto, ano após ano, ano após ano. Vai te mandar um monte de mensagens. Inicialmente é uma sensação de desconforto, depois ela te mandou uma dor de cabeça, ela se transforma em um fenômeno físico, depois existencial. Entende? Até o momento que, de repente, você não tem mais como negar que alguma coisa precisa ser trabalhada na tua vida. E aí, por causa desse incômodo, você vai buscar ajuda. Você vai buscar ajuda na religião, vai buscar ajuda na terapia, vai buscar ajuda no médico, talvez. Vai buscar ajuda até em medicamento. Você vai começar a bater em diversas portas para ver qual é aquela que vai se abrir para realmente trazer a paz que você procura. E é assim que, muitas vezes, a gente chega em algumas soluções. A gente costuma dizer que muitas pessoas chegam para o caminho espiritual através da dor. A maioria, para ser mais sincero, poucas chegam através do amor. O amor ao conhecimento, o amor à transformação, o amor ao belo, ao que é bom, ao que é justo. A maioria de nós chega pela dor mesmo. A gente sente uma dor enorme, uma perda, uma angústia existencial causada por alguma culpa, por alguma tristeza que a gente não sabe explicar o que é. E, de repente, a gente sai buscando, buscando, para tentar se agarrar em alguma coisa. Quantas pessoas se aproximam de Deus por causa da dor? Precisava ser assim? Não, não precisava. Mas vai continuar sendo até que a gente amadureça e escute aquilo que o nosso eu divino quer nos contar. Inicialmente, ele sussurra, depois ele fala um pouquinho mais alto. Se for necessário, ele grita. Se for necessário, dá-se um jeito e a gente fica doente. Se for necessário, a gente desencarna para poder olhar de fora aquilo que a gente perdeu, para depois retornar à matéria para ver se, dessa vez, a gente faz direito. Bem, quem determina o tempo desse insight, dessa percepção, é você. Sou eu. Somos nós que vamos escolher qual é a velocidade que a gente vai aceitar esse processo. De qualquer forma, o primeiro passo, né, gente, é aceitar que a mudança faz parte da vida, é aceitar que a gente pode ser melhor a cada dia, é aceitar que nós podemos, através do autoconhecimento, aquele que estava no oráculo de Delfos, né, há mais de 2.500 anos atrás, que essa busca do conhece-te a ti mesmo, pode nos colocar em contato com uma vida incrível, a partir da unidade entre nós e Deus, né, do Criador na nossa essência. Por isso, Jesus falava, aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Não é verdade? Meus amigos, um beijo grande. O que eu mais desejo a você é que você desperte existencialmente, que não precise da vida gritar contigo, que já no sussurro a gente escute. E se você achar que pode ajudar, além da pílula, daqui a pouquinho, estou contigo, 10h30, nossa meditação de cura e autocura, de alinhamento de chácaras, que já se tornou uma tradição maravilhosa, não é, nesse setembro amarelo, nós estamos trabalhando essa valorização da vida, o despertamento da consciência do ser, para a gente realmente se conectar com o que há de mais lindo, com o que há de mais nobre na nossa essência, tá bom? Então, estou esperando vocês daqui a pouquinho, com muita alegria e obrigado a você que compartilha as pílulas, você que tem assistido o Cafézinho com o Ricardo, eu brinco, né? Todo dia tomamos café, eu, você e alguém mais. Às vezes, eu, você e o Buda, às vezes, eu, você e Jesus, ontem foi eu, você e Nietzsche, né? Essa semana eu, você e Confúcio. Cada dia tem um sábio, um líder espiritual, um filósofo que toma café com a gente no Cafézinho com o Ricardo, que é onde a gente toma as bases para as reflexões. Tá lá, quem não conhece, seja bem-vindo todo dia no YouTube, 7 e 8 horas da manhã sobe o vídeo, no Instagram a mesma coisa, esperando por você, tá bom? Fiquem com Deus, então, luz e paz. Bem, se é que eu posso dizer isso, boas angústias e até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Tchau, tchau, tchau.